Hoje saíram os reviews aí pelo mundo da RTX 4070 Super, que infelizmente não veio aqui para o canal, mas a gente já pegou uma porrada de review, fizemos umas análises e vamos trazer para vocês não apenas como que a 4070 Super na realidade se usa novamente de um falso pivô na 3070 Ti para parecer que é uma evolução relativamente grande, quanto que esse melhor que nada que a gente tem na série Super dessa vez também não é algo que necessariamente seja bom e como que ela se compara com relação a 4070, 4070 Ti, com relação a 3070, 3070 Ti e as suas concorrentes da AMD, como que ela é ainda um target em 1440p e não em 4K, enfim, nós vamos debulhar muita coisa, inclusive a situação dos reviews no Brasil, que apenas o Adrenaline recebeu essa placa infelizmente e a gente vai contar tudo para você no vídeo de hoje, mas só depois, lógico, do recado dos nossos patrocinadores. O Windows 11 original e completo no seu PC em 3 passos. 1. Dividemol.com. Compra o Windows 10 com o cupom PCF25 para você ganhar 25% de desconto, ele vai sair por R$ 86,00. 2. Você vai no seu sistema, coloca a ativação, joga a chave que você vai receber por e-mail e ativa o Windows. Agora ele é original. Passo 3. Agora que ele é original, você consegue atualizá-lo para o Windows 11, também original, gratuitamente. E eu vou te dar mais uma dica de graça. Com o mesmo cupom PCF25, 25% de desconto para ter o Microsoft Office 365. E aí, meu amigo, o seu Windows vai estar completas. Toda vez que a gente fala em Super na NVIDIA, pelo menos das duas únicas vezes que a gente pode perceber, significa que ela está simplesmente corrigindo um posicionamento que deveria ter sido o oferecido, pelo menos na minha visão, o de entrada, o de início, o de começo de geração. A 4070 Super deveria ter sido a 4070. Mas mesmo considerando isso, vocês vão perceber que ainda não temos um salto geracional. Por quê? Se você fizer o comparativo pensando da 4070 Super como se fosse uma 4070, contra a 3070, você vai ver que não houve tanta evolução. E aí você vai dizer assim, mas Marcos, a 3070 custava R$ 499, a 4070 Super custa R$ 599. Então a 4070 Super e a 4070 vieram substituir a 3070 Ti, o que torna a situação ainda pior. Por quê? Novamente a lógica do falso pivô. A 3070 Ti era R$ 100 mais cara do que a 3070 e oferecia 4% de ganho de performance. Ou seja, era um custo-benefício absurdamente ridículo, então ela não é um bom pivô, não é um bom ponto de referência para a gente fazer um comparativo com a 4070 ou com a 4070 Super. Já comparando com a 3070, você vai ter um ganho de 44% em 1440p, que é a resolução para as quais essas placas são feitas, e 20% de aumento de preço. Se a gente adicionar 20% de performance na 3070 por conta desses 20% de preço a mais que a gente está dando de margem para a 4070 Super, a gente tem, na realidade, um salto geracional entre 3070 e 4070 Super de 20%. E aí você percebe, é, realmente 20% não é salto geracional. Às vezes a gente ganha 10% ali de overclock, e esses 10% de diferença você não consegue perceber. Claro, se a 4070 Super fosse 499 e oferecesse esses 44% de salto geracional puro, aí sim a gente poderia dizer, realmente agora vale a pena o salto geracional respeitável, mas não foi o que aconteceu. Ainda em 1440p, contra a 4070, ela é 15% mais rápida, teoricamente custando o mesmo preço. Porém, como eu já havia dito no nosso Twitter, realmente a 4070 que estava sendo vendida no Brasil, como aquela Lead Tech, por exemplo, por 3.399, eu acho que ainda está vendendo por esse preço, ela já está com um corte. Então você não vai encontrar uma 4070 Super por 3.399, nem o modelo da Lead Tech, para você poder dizer assim, não, agora realmente eu estou ganhando vantagem aqui, eu estou vendo uma vantagem em comprar essa 4070 Super pelo mesmo preço. Não vai ser o mesmo preço, vai ser o mesmo preço da 4070 na época do lançamento, que está ali entre 4.200, 4.499, coisa nesse sentido. Em comparação à 4070 Ti, ela já é 8% pior. E aí eu quero destacar que a galera que está na 4070 Ti não vai se ver necessariamente ameaçada por uma placa nova, vai dizer assim, pô cara, sacanagem ter comprado essa placa, a 4070 Super chega nela, mas assim, gente, a diferença é muito pequena. Então acaba que quem pagou 800 dólares numa placa que hoje está muito perto de uma placa de 599, de 600 dólares, vai se sentir um pouco frustrado, e assim, a gente meio que avisou que essas placas tinham um custo-benefício bem ruim. E aí se você disser para mim, Marcos, por que você está falando de 1440p, cara? Essas placas rodam em 4K, de fato? Elas rodam. Mas dá claramente para ver o quanto que elas afogam em 4K, o quanto que elas começam a se desvencilhar desvencilhar de outras placas teoricamente concorrentes em 1080p e 1440p, quando chega em 4K, por conta do Buzz Interface. Afinal, cara, 192 bits não vai conseguir competir com 384 bits. Ah, mas tem o cache L2 aumentado, a nova arquitetura, tal, tal, tal. Não adianta. Isso ajuda muito a economizar energia, a economizar tamanho de chip, a trazer performance boa para um produto mais barato, mas isso não escalona. A gente já falou isso várias vezes. Não vai escalonar um chip com 384 bits como uma 3090, uma 3090 Ti em 4K vai render ali a 3090 8% acima e a 3090 Ti 22% acima em 4K. Então, gente, quando se fala de alta resolução, as 4070 Super, elas vão render, ok? Beleza? Mas elas não vão ser tão boas quanto uma 3090 e uma 3090 Ti, demonstrando mais uma vez, faticamente, que o Buzz Interface afeta sim em resoluções para 4K e quem sabe aí mais acima. E aí você diz, mas Marcos, eu não vou jogar em 4K com a minha 4070 Super, então eu não estou nem aí. Cara, lembre só do seguinte, o 4K de hoje, daqui a alguns jogos, dois anos, ele vai ser o 1440p. Então, lembre que até dia desse, 1080p, 4GB era o suficiente. Passou a ser 6, passou a ser 8, do nada vai passar a ser 12, do nada vai passar a exigir mais CUDA cores, mais RT cores, mais Tensor cores, vai passar a exigir como o 4K exige hoje. Então, antigamente, uma 980 Ti de 6GB rodava 4K. Hoje, ela não roda nem 1080p. Então, lembrem-se disso. O 4K hoje, não significa que você sempre vai rodar em 4K com a 4070 Super e o Buzz Interface dela vai atrapalhar no futuro. Não é apenas uma questão de VRAM. A VRAM é uma coisa, o Buzz Interface, e esse cache foram feitos para 1440p. Se você insistir em 4K, não vai demorar muito essa placa. Pô, Marcos, mas como é que você diz que os 12GB são suficientes? É, pega a RX 7800 XT, que tem um conjunto relativamente parecido em termos de performance com a 4070 Super e compara ela. Nós estamos falando de uma placa de 16GB contra placas de 12GB. E mesmo assim, ela não toma diferença. Ela tem um decréscimo em relação à performance da 4070 Super, ela perde para a 4070 Super na grande maioria dos casos. E isso não salva ela. Então, somente ter VRAM não é o bastante, cara. Você precisa ter o conjunto. E o conjunto da 4070, ele é, vamos dizer assim, dimensionado para a 150p. Então, não me venha dizer que 12GB é o bastante para 4K. Ele pode até ser, mas sozinho não adianta. Ele tem que ter uma quantidade grande de CUDA cores, ele tem que ter uma dimensionamento bacana, tem que ter cache, tem que ter um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, pô, se você tem placa de 16GB, placa de 24GB com uma 3090, que não toma lá muita distância, também não vai adiantar, cara. Não vai adiantar você pegar e dizer assim, ah, o que falta não é LVRAM. Não, o que falta é o conjunto inteiro e como que isso vai se comportar daqui para o futuro. E eu vou puxar aqui a performance RT como comprovação de que, de fato, o bus, a memória e tudo em um conjunto são o que direciona uma placa para render bem ou mal em certa resolução. Quando a gente está falando de performance RT, ela começa a perder por uma margem muito maior em resoluções mais altas. Por quê? O ray tracing, pelo seu próprio processo, pela sua própria lógica, ele exige muito mais VRAM. A cena 3D aumenta por conta dos reflexos, por conta dos raios por pixel que são adicionados à cena, as várias rasterizações extras. E aí, isso faz com que não apenas quanto mais você aumente a resolução, demande mais VRAM, como demande tudo a mais. Ray tracing cores, um pouco mais de largura de banda, de cache, de tudo. E aí, quando chega nesse momento, novamente nós temos uma 4070 Super que começa a perder muito para uma 3090 Ti, para uma 3090, e aí, cara, começa a fazer sentido novamente a mesma lógica. Bus interface está faltando, memória está faltando, está faltando o conjunto como um todo. Então, não adianta se prender nisso. O que é importante é, se você está em 1440p, essa placa vai levar tranquilamente. Se você quiser já arriscar no 4K, vai acontecer de funcionar bacana às vezes e às vezes não. No futuro, as chances são de funcionar cada vez menos. Esses números todos foram utilizados pelo review do Tech Powered Up, que costuma, claramente e classicamente, usar separado a performance em RT da performance em Rester. Eu ainda acho que o mais justo a se fazer é comparar em Rester, é comparar em RT, sem considerar frame generation, sem considerar DLSS, sem considerar FSR. Alguns reviews no mundo receberam várias críticas contestando alguns métodos. O Gamers Nexus usando jogos antigos e um 12700K, meio que limitando um pouco o poder de processamento de cada uma dessas placas. E aí fica realmente um pouquinho complicado. Eu imagino que em qualquer teste que você vai fazer, é importante a gente colocar coisas recentes, atuais, para que a gente possa ter uma noção de futuro. Lógico, trazer o passado para que a gente sempre tenha uma boa base, mas ao mesmo tempo usar como limitador apenas o que você está testando. Colocar um processador como um 12700K pode limitar essas placas em alguns cenários e aí realmente nem sempre vai significar o melhor teste. Apesar de eu achar que cada review é válido, você sabendo dessa metodologia e tendo essa consciência, ele vai ser importante para você, até para você poder dimensionar se isso é o que vai se encaixar no teu orçamento ou na tua realidade e aí no teu computador. No Hardware Canucks, para mim, eles cometeram um equívoco. Eles pegaram uma RTX 4070 Super e todas as NVIDIAs rodando jogos com DLSS ligado em qualidade e as AMD com FSR ligado em qualidade. Além de nós termos aí não apenas uma diferença na qualidade de imagem final não comparável porque às vezes o DLSS é melhor, às vezes o FSR é melhor, então você acaba nunca sabendo com qual dos dois você está tendo uma imagem semelhante ou não. A performance também não é semelhante. Por vezes o FSR rende um pouquinho mais por vezes o DLSS rende um pouquinho mais e aí esse comparativo acaba não ficando justo. No caso do Hardware Unboxed eles usam configurações customizadas de Ray Tracing e aí fica muito complicado a gente saber se realmente eles estão exigindo o máximo de Ray Tracing possível ou se eles estão tocando um pouquinho de Ray Tracing ali e acaba favorecendo um pouco a AMD ou favorecendo um pouco a NVIDIA em cada situação. E aí, pô, cara, para mim, numa placa como a 4070 Super que é uma placa que teoricamente é para 1440p mas para você usar a pleno vapor ligar Ray Tracing com tudo que tem direito para que a gente possa ver de fato quais são as diferenças entre as arquiteturas você ficar super dimensionando cada uma das placas realmente para mim é um pouquinho sabe, uma perda de oportunidade mas mais uma vez cada um vai ter que saber a metodologia dos testes de cada um dos sites e se apropriar disso para encarar isso como algo que se adeque mais ou menos a sua realidade. A situação brasileira como sempre vergonhosa vexatória de um único review ter sido publicado em português o do Adrenaline que está de parabéns aí parabéns Adrenaline sempre trazendo aí no dia um review eu entendo que é muito complicado receber uma placa em cima da hora testar fazer vídeo editar publicar dentro da hora é tudo muito complicado então provavelmente os caras vão trazer mais testes futuramente entretanto fica aqui a minha reclamação junto ao que seria o governo brasileiro a Receita Federal que todo lançamento é essa mesma ladainha o PCFX não vai receber uma placa dessa a gente não assinou NDA a gente não assinou nada a gente não recebeu convite não recebeu absolutamente nada apesar de estarmos plenamente preparados para isso mas o problema não é esse o problema é que o meu público ele só vai crescer ele só vai se interessar pelo meu canal se houver análise em português se o público brasileiro tiver habituado a dizer dia de lançamento não tem análise brasileira os canais brasileiros são fracos são desprestigiados acaba que recai em mim também por mais que um dia eu tenha um milhão de inscritos se a comunidade brasileira não assiste review porque já tem o costume de não ter review brasileiro a gente fica desprestigiado com o tempo que vai passando e a gente nunca vai recebendo e aí cara Lockgamer Peperaio vários outros canais brasileiros que poderiam ter recebido essa placa não receberam por conta de atrasos da Receita Federal então os produtos são pedidos eles são barrados na receita não chegam a tempo na mão dos reviewers ou às vezes quando chegam chegam tão em cima que não dá tempo do cara testar ter uma conclusão fazer um vídeo editar entregar pro YouTube pra que a gente possa fazer esse acompanhamento e fazer dar essa moral pro brasileiro né então fica aqui a minha indignação eu peço pra vocês aí que deem couro pra isso que comentem sobre isso vamos exigir mano porque não é possível todo ano é isso e não venham me dizer que isso é de agora ah é porque houve uma mudança não, não, não toda vez a mesma coisa eu cubro esse negócio acho que desde a GTX 1080 cara assim de fazer parte até da lista de reviewers né a 1080 Ti só veio pro canal no dia inicial porque a gente foi aos Estados Unidos agora se a gente tivesse que esperar receber ia ter atraso então RTX 20 RTX 30 RTX 40 olha aí quanto tempo sempre tem atraso a gente sempre acompanha isso e é entristecedor tá bom gente então fica aqui as minhas impressões sobre a 4070 Super vamos acompanhar como que os preços delas aqui no Brasil vão se desenvolver interessante inclusive falar sobre a performance da Inno 3D no canal da Adrenaline que teve uma temperatura relativamente muito boa mesmo o Rising lá dos caras estando 85 graus em algumas situações ou seja não tava lá muito frio o ambiente e ela sempre se manteve abaixo dos 70 graus então mesmo sendo uma Dual Fan como eu já falei já frisei aqui que Inno 3D o pessoal no Brasil não compra por mero preciosismo porque são placas frias são placas tranquilas mesmo projetos relativamente subdimensionados pequenos conseguem dar um arrefecimento super tranquilo pra essas placas então podem ficar tranquilos com relação a isso tá bom pessoal no mais eu agradeço o like de vocês o vídeo de hoje foi um vídeo um pouquinho rápido com edição curta pra que a gente possa entregar a informação o mais rápido possível pra vocês tá bom pessoal deixa um like de vocês deixa um comentário sobre o que você achou desse lançamento sobre o que você espera pra 4080 Super 4070 Ti Super e aí a gente vai acompanhando aqui no canal como é que essas placas vão chegar no mercado tá bom gente um grande abraço até a próxima Tchau 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 Tchau